A natureza é fascinante, e sempre desperta interesse e curiosidades para nós, seres humanos. Muitos animais e insetos, usam da camuflagem e mimetismo, a fim de se esconder de predadores, ou para capturar suas presas. Um inseto que faz muito bem, o trabalho de mimetismo, é o famoso inseto conhecido como mariposa beija-flor. Estes insetos recebem este nome pela característica em comum de semelhança com beija-flores. Além da aparência, os animais são chamados assim por se alimentarem do néctar de flores, da mesma forma que um beija-flor. Esses insetos são endêmicas do sul da Europa, norte da África e Ásia. Estas mariposas possuem corpo aerodinâmico, asas dianteiras longas e asas traseiras pequenas. Já foram encontradas também em algumas regiões do Brasil. Em 2010, pesquisadores do Instituto Rambúgio, em Santa Catarina, flagraram o animal em uma reserva ambiental no Brasil. Esse inseto usa essa estratégia para confundir os predadores, as aves principalmente. Observe que tem até uma cauda, para se parecer mais ainda com um beija-flor. Outro inseto que usa bem, o mimetismo é o lova-deus-orquídea. Este inseto é comum nas florestas asiáticas, mais precisamente no sudeste. E chama a atenção de especialistas pela beleza e aparência, que são idênticas à de uma orquídea. Ele simplesmente mimetiza partes das flores, assumindo as suas formas. Isso porque possui cores bastante vibrantes e condizentes com as flores que estão em volta. Então, ao mimetizar, eles assumem a forma bem semelhante à de uma flor, ficando na espera, de suas presas. É uma estratégia adotada por alguns organismos, na tentativa de confundir outras espécies, assumindo formas ou imagens, que são diferentes da sua essência. Ou seja, diferentemente da camuflagem, que é usada com a finalidade de assumir as cores de determinada paisagem, para que não seja visto, sendo as paisagens as mais variadas possíveis. Um animal mestre na camuflagem, são as lagartixas satânicas cauda de folha. Essas lagartixas são encontradas apenas em Madagascar, e só aparecem à noite, para caçar. Acredita-se, que elas estejam principalmente atrás de insetos, porém pouco se sabe ainda sobre sua dieta na natureza. Em cativeiro, no entanto, as lagartixas satânicas cauda de folha, se alimentam de quase tudo que conseguem matar, incluindo. Moscas, aranhas, baratas e caracóis. Mas, não vá achando que esse bicho é um assassino feroz. O pequeno réptil tem vários predadores, incluindo. Pássaros, cobras e ratos. As lagartixas satânicas cauda de folha, têm um comportamento que ajuda no disfarce. Elas passam o dia penduradas, imóveis, pendendo de ramos ou aconchegadas entre folhas mortas, muitas vezes torcendo seu rabo, semelhantes a uma folha, em torno de seus corpos. Outras espécies maiores no gênero têm ainda outra estratégia, para dormir com segurança durante o dia, achatando seus corpos contra troncos de árvores e galhos. Já que estamos falando de folhas, não podemos esquecer, o sapo folha. Endêmico do Brasil, o sapo folha, embora seja da família das rãs, tem este nome em função de sua coloração. Pelo fato, ele viver no chão da floresta, e ter a capacidade de se camuflar perfeitamente, contra seus predadores naturais. É popularmente conhecido também como sapo boy. E a razão diz respeito, a outra característica física, que lhe é peculiar. A forma de suas sobrancelhas, semelhantes a chifres. Este anfíbio possui tanto atividade diurna, quanto noturna, e costuma caçar insetos e rãs menores. Para isso, serve-se da seguinte técnica. Fica sentado, esperando que suas presas venham até ele. É uma forma também de economizar energia procurando comida. Hoje, os desmatamentos e a degradação dos ambientes onde vive, e procria. Tem sido a maior causa de seu desaparecimento. Há regiões onde o sapo folha, já não é mais encontrado.